Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos à primeira live da migração do plano CD Letrobras, do plano CD1. Eu sou a Charine Nicolau, gerente de comunicação, e está aqui comigo hoje o Eduardo Brasil, diretor de benefícios, o Bruno Sardinha, gerente atuarial, e o Max Tavares, que é o diretor financeiro. A ideia hoje é a gente fazer a primeira live sobre esse assunto, a migração voluntária do plano CD Letrobras, o novo plano CD1. Essa primeira apresentação o Brasil vai conduzir, ela provavelmente está um pouquinho longa, ele vai passar a agenda para vocês, porque como é a primeira, a gente traz todo o conteúdo que a gente já vem comunicando, para ser uma live bem educativa, então por algum momento pode ser básico, mas a gente vai aumentando a complexidade dela para o final. O chat, como vocês estão percebendo aí, todo mundo dando boa tarde, está aberto durante a apresentação inteira, só que como a gente preparou bastante conteúdo, o ideal é que vocês enviem as perguntas de vocês mais para o final, porque realmente pode já ter passado por algum momento sobre o assunto, mas a gente no final vai reservar um espaço para responder. Se vocês já viram alguma outra live nossa, a gente sempre responde todas as perguntas, mesmo que não seja hoje, como a live está um pouquinho longa, a gente pode vir numa próxima ocasião aqui, mas ninguém vai ficar sem resposta. Então eu vou passar a palavra para o Brasil, que ele fala sobre a agenda e a gente começa a apresentação agora. Obrigada, Brasil, vamos lá? Boa tarde, boa tarde a todos os participantes. Eu vou subir uma apresentação para compartilhar com vocês. a gente, como a Sharon falou, é a nossa primeira apresentação da migração do plano CD Eletrobras para o plano CD1, a gente é a live número 1 e, como toda primeira, a gente tem algumas regras que a gente gostaria de passar com vocês antes e qual é o objetivo que a gente busca aqui nessas lives que nós fazemos regularmente durante o período de migração. O objetivo nosso é que a Eletros, durante o processo de migração do plano CD para o CD1, a gente faz diversas ações de comunicação e interação com participantes ativos, os BPDs, os autopatrocinados e os assistidos, os aposentados e pensionistas. E uma dessas ações é a nossa live. Nossas lives são regulares, nós vamos aqui mostrar qual vai ser a periodicidade dessas lives, mas o intuito delas é sempre apresentar os esquemas mais abordados que nós identificamos nos nossos canais de migração. Enquanto nós identificamos que uma dúvida, ela geralmente aparece diversas vezes, a gente busca esse tema e traz aqui para vocês para a gente poder apresentar e conversar um pouco sobre essas dúvidas identificadas. Antes de falar, como é que elas funcionam as lives, já que são a primeira live que nós estamos fazendo do plano CD Eletrobras? A Sharon já disse algumas regras que a gente vai passar por aqui, lembrando que os temas são sempre pré-selecionados, a gente avisa basicamente nas nossas comunicações quais são os temas que vão ser abordados nas lives. O objetivo é sempre equalizar os entendimentos para sanar dúvidas e aí a gente busca, a gente sabe que nossos participantes têm conhecimentos em níveis diferenciados. Então, muitas vezes, um participante que está mais próximo do dia a dia dos planos de benefícios conhece, que tem uma vivência com o regulamento do plano, tem uma vivência com os dados da Eletros, às vezes pode achar as primeiras lives e falar assim, está muito distante, que ele é muito básico, mas a gente sabe que tem participantes que estão muito distantes e precisam estar mais próximos, a gente precisa trazer os conhecimentos muitas vezes mais básicos dos regulamentos para que eles possam ter um entendimento e aí sim, às vezes, gerar dúvidas e saná-las depois. É sempre importante assistir a apresentação do material para posteriormente apresentar as dúvidas. Como eu falei, nós sempre buscamos as principais dúvidas nos nossos canais de atendimento e aí, quando a gente manda a comunicação da live dizendo que vai abordar aquilo, muitos dos participantes, já antes de ver o material, já começam a colocar dúvidas que muitas vezes estão espelhadas ou estão demonstrados durante a apresentação. Então é importante assistir a apresentação, eu sei que muitas vezes a ansiedade é extrema de colocar a sua dúvida, mas assista, se não tiver, no final a gente sempre trata todas as nossas interações no chat. E as dúvidas são expostas no chat e algumas são respondidas ao final da apresentação e todas são respondidas em live posterior, todas, absolutamente todas. A gente não omite nenhuma pergunta em live subsequente. A gente já fez esse modelo no plano BD-Eletrobras, na migração do plano BD-Cd1 e a gente vai seguir o mesmo modelo no plano Cd-Eletrobras. Outras regras que são importantes, uma é o compromisso com o tempo acordado. Como serão diversas lives durante esse período de migração, a gente vai tentar respeitar esse horário de duas às três horas da tarde. Na live não são tratados assuntos particulares, é importante. Muitas vezes as pessoas trazem para cá, no meu caso eu tenho uma... Quando a gente percebe que a dúvida pode ser uma dúvida que possa ajudar todos, a gente realmente trata, a gente responde. Quando a gente percebe que é uma dúvida muito especial, a gente pede para procurar o nosso atendimento, a gente vai falar um pouco sobre ele durante o material, a gente pede para procurar o atendimento, que é ruim tratar um assunto particular de um participante exclusivo durante uma apresentação de live. E, para finalizar, eu acho que é muito importante... Aliás, estou analisando. A gente não fez isso durante a migração do plano BD, porque nós tínhamos muito poucos participantes ainda ativos. Nós sempre fizemos regularmente uma live nesse horário, quintas-feiras às duas da tarde, mas a gente está observando, está estudando horários alternativos, porque a gente sabe que muitos dos nossos participantes do plano CD Eletrobras têm esse horário de trabalho, muitas vezes não podem abdicar dele para assistir esse conteúdo. Então, nós estamos experimentando, vamos fazer uma análise aqui em conjunta para ver se horários alternativos podem contribuir e quais são os horários alternativos. O primeiro deles, nós vamos repetir esse mesmo material no dia 28, às 7 horas da noite, acharem, vai enviar um comunicado para todos após essa nossa apresentação, esse nosso encontro de hoje. Qual é a nossa agenda? O que a gente busca no nosso horário? Então, a gente começa pontualmente às 14 horas, a gente passa a agenda e informações em 10 minutos, a agenda e informações. A gente fala qual é o tema que, muitas vezes, nessa primeira, nós estamos trazendo aqui, nesse primeiro momento, mas, nas futuras, nós já vamos comunicar antecipadamente. Nesse aqui, nós vamos falar um pouquinho desse processo de imigração, vamos falar algumas características do plano CD1 e nós já vamos trazer, se não me engano, são seis dúvidas já identificadas nos canais de atendimento. Vamos ver se a gente consegue cumprir essa agenda até 14h45, vamos abrir 10 minutos para responder algumas das perguntas do chat e aí, posteriormente, nós vamos respondê-las, as que não conseguiram ser respondidas nesse chat, na próxima live, todas as perguntas. E a gente encerra, tenta encerrar sempre, pontualmente, às 15 horas. Partindo pelo primeiro, então, tema de hoje, nós vamos falar um pouco da migração. Vou falar que esse processo é um processo que iniciou em 2017, esse processo de imigração, foi uma solicitação, a criação do plano CD1 foi uma solicitação das patrocinadoras para seus novos empregados. Então, hoje, tanto o plano BD e Leto Brás, que teve a imigração começando em novembro do ano passado e terminando em fevereiro, tanto esta, que iniciou agora em março e vai findar, é uma programação para findar em junho, todos os dois planos, BD e Leto Brás e CD e Leto Brás, já são planos fechados para novas adesões. E os patrocinadores, com seus novos empregados ou funcionários, vão fazer, eles já vão entrar nesse plano CD1. O plano CD e Leto Brás, após a abertura do CD1, foi fechado, como eu disse, a novas adesões. Além da criação do plano CD1, também foi solicitado pelas patrocinadoras a opção de migração desses dois planos, e é aqui que nós estamos na segunda etapa do plano CD e Leto Brás. E a migração entre planos é sempre muito importante frisar que ela é opcional para o participante, não há obrigatoriedade, não há em momento nenhum a Eletros, nem as patrocinadoras jamais nos solicitaram uma indução para fazer essa migração, essa migração é uma particularidade de cada participante. Ele analisa, e a nossa função aqui é trazer todas as informações necessárias para que ele possa ver tanto o plano CD e Leto Brás quanto o plano CD1 e possa fazer a sua opção com todas as informações necessárias para tomar essa decisão. Como é que a Eletros se preparou, se estruturou para esse processo de migração? A gente criou etapas e grupos que estão preparados para dar suporte. E o primeiro deles, como eu falei aqui, é a comunicação. Vamos ver que constantemente vão receber materiais, nós preparamos material de comunicação, a gente faz live, a gente tem nossos canais de atendimento, então comunicação é uma peça importantíssima que está preparada para estar nesse contato entre a fundação e os participantes. Temos aqui uma equipe legal e de atuária preparada no Bercófice para tirar todas as dúvidas que sejam necessárias, particulares de cada um, que podendo assim que cada participante tenha todo o subsídio para que possa sanar essas dúvidas e fazer essa opção. Temos uma equipe de tecnologia tão importante no tempo de hoje, lembrando que a gente não tem só atendimento presencial, a gente tem atendimento remoto, muitos participantes, a gente sabe que tem uma dificuldade ou ainda tem um temor da questão da pandemia, de se deslocar, todos os atendimentos podem ser feitos de forma remota, para isso a Eletro se estruturou. Ah, não, eu quero conversar o olho no olho. Nós também estamos preparados com todos os protocolos de segurança para atender o participante na nossa sede. Temos todo o suporte administrativo, as recepcionistas, as telefonistas, temos toda a estrutura necessária para atender esse participante e as instalações estão lá. Mais uma vez, quem decidir conversar lá pessoalmente com os atendentes, com o nosso suporte de atuário, com o nosso suporte legal, com o nosso divulgado, nós estamos à disposição para atendê-lo fisicamente nas nossas instalações. O importante dessa migração, e a gente enfatiza isso diversas vezes, é informação. É fundamental que cada participante tenha todas as informações necessárias para poder realizar a sua opção de forma consciente. E aqui a gente vai com a nossa primeira dica. A fundação se estruturou para dar todas as informações. A gente pede que os participantes, a gente já viu isso acontecer no plano BD Letra Brás, mas cuidado, porque um dos pontos que a gente mais observa é que não existe fórmula de bolo. Cada situação de cada participante é distinta, é diferente dos demais. Então, para um tem uma certa racionalidade, para outro não tem. Então, você fala, mas alguém disse para mim que não serve, que não deve migrar ou que deve migrar. Não faça isso. Analise, tire informações, procure a fundação. A fundação está estruturada para lhe dar todas as informações. Não busque informações fora, não busque informações terceiros. Óbvio, às vezes temos colegas de trabalho, tem pessoas que nós convivemos durante muito tempo de nossas vidas laborais, durante toda a nossa vida profissional. A gente, óbvio, sempre escuta, mas não deixe, não use isso exclusivamente para tomar essa decisão. Busque mais informações conosco. Como é que a gente funciona com o nosso atendimento? Eu falei um pouco. Nós temos sempre o nível 1 que está preparado para atender, para dar orientação sobre o processo de migração, tirar as dúvidas de preenchimento do nosso termo de migração, do formulário de adesão ao plano do CD1, informações sobre os planos de origem, de destino. A nossa equipe de atendimento está preparada, foi amplamente treinada sobre os dois planos, sobre questões específicas dos dois planos. Regulamentos de planos de previdência são longos, às vezes tem uma leitura complexa. Nós estamos lá para poder ajudar e auxiliar para simplificar esse entendimento. Nós estamos preparados para realizar esse nível 1. Faz a conferência da documentação com os participantes. Muitas vezes a gente sabe que os participantes preferem preencher a entrega. É feito junto. E nós estamos também, esse nível 1, esse nível de atendimento, ele está preparado para agendar o atendimento do nível 2. O que é o nosso nível 2? É o atendimento especializado do atuário e o atendimento especializado do jurídico. Ah, não, eu quero conversar com o advogado, eu estou aqui com uma dúvida, eu tenho uma ação, se eu vou ter que abdicar dessa ação, se eu não vou ter que abdicar dessa ação, como é que isso funciona, o que a fundação está planejando. Está lá, não, eu quero entender um pouco mais, eu sou vitalício, eu quero entender como é que funciona, eu quero conversar um pouco com o atuário. também temos o nível 2. O nível 1 faz, a separação, não, eu quero falar com o atuário, então agendamos esse horário com o atuário, sabendo que nós temos uma agenda, uma agenda, geralmente, às vezes, comprometida, mas a gente vai tentar sempre colocar no menor espaço possível para que a pessoa tenha todas aquelas dúvidas sanadas e aí ela possa tomar suas decisões. lembrando, então, nós temos o atendimento, que ele pode ser feito através do nosso site, já vou falar do site no próximo slide, tem um e-mail para tirar dúvidas, um e-mail específico da migração arrobaeletros.com.br e nosso telefone do atendimento, que é o 3797-4441. O que a gente pede muitas vezes é que assuntos relacionados à migração sejam nesses canais, porque muitas vezes a gente sabe que nossos canais de atendimento da fundação continuam funcionando normalmente, mas muitas vezes eles são mais congestionados que os canais de migração. Procure os canais de migração para tratar de migração. Isso é importante, vai agilizar e vai facilitar a sua própria vida. Falando um pouquinho do nosso site, o nosso site traz muito do que nós identificamos de dúvidas já no processo do plano BD-Eletrobras para o plano CD-Eletrobras. Nós ali já alimentamos com muitas dúvidas, com muitas informações é importante, é bom navegar por ele, nós tentamos facilitar. O site é o Migração e aí sem o Cedilha, sem o Cedilha e sem o Tio, é migracãocd.eletros.com.br. Ali vão ter, tenho certeza que lá tem muita informação, vai auxiliar demais os participantes no entendimento desse processo. Brasil, deixa eu te interromper, porque o QR Code que está aí na tela, na nossa tela, vocês podem apontar que vai direto para o site e eu coloquei também o endereço aqui no chat, quem quiser é só clicar e vai direto no site também. Obrigado, Sharon. Ótimo, muito bom. Vamos falar um pouquinho do plano CD-Eletrobras, essas principais características e a gente percebe que aqui geralmente é onde começam as dúvidas. Vamos falar dos características do plano CD-Eletrobras. O plano CD-Eletrobras, é importante entender que a criação de um plano é uma iniciativa das patrocinadoras. As patrocinadoras de fórmula, eu quero um determinado modelo de plano. Muitas vezes, a maioria das vezes, e foi assim também, a Eletro, como administrador do plano, realiza análise legal de viabilidade e contribui. Óbvio, para a formação, a gente fala, olha, isso aqui talvez seja melhor assim, seja melhor assim, mas geralmente é uma solicitação das patrocinadoras e a gente respeita, a gente olha se está tudo adequado de acordo com a legislação, se o plano tem uma viabilidade e a gente, a Eletro, como administradora, depois faz a sua função, que é fazer a gestão do plano previdenciário. As patrocinadoras são responsáveis pela definição das características e benefícios do plano. Isso é importante entender também. Ela olha, ela vê como é que ela quer um plano para os seus funcionários empregados e assim ela nos coloca. Então, muitas vezes dizem, por que a Eletros fez isso? Por que a Eletros quer assim? Por que a Eletros quer... Não, a Eletros administra planos previdenciários. Mais uma vez, a gente está junto com a patrocinadora, óbvio, até porque existe uma parceria contribuindo para a construção dos regulamentos dos planos, dos modelos dos planos, mas a gente sempre respeita o objetivo que vem das patrocinadoras. Plano de contribuição definida. A primeira vez que eu trouxe aqui, lá na live da migração do plano BD, a definição, é importante que muita gente fala benefício definido, contribuição definida, e não saiba muitas vezes o conceito básico. Então, essa é uma modalidade de plano que os valores e benefícios programados serão com base no saldo de conta acumulada do participante. Ou seja, lá na frente eu vou ter meu benefício de acordo com o que eu acumulei. As contribuições para fazer essa acumulação são definidas entre o participante e o patrocinador de acordo com o regulamento do plano. Então, quando a patrocinadora faz o regulamento, está lá, fala para o participante, olha, esse aqui é o limite que eu vou, eu vou contribuir uma, duas. Antigamente, muitos planos estão duas vezes, três vezes a contribuição do participante, isso já se extinguiu há muito tempo, não conheço nenhum hoje que ainda está assim, mas geralmente é paritário. Então, coloca-se lá o valor e aquilo lá junta faz a contribuição, vai fazendo a contribuição e o montante que será recebido varia em função desta quantia, do tempo de contribuição e da rentabilidade. E aí, sim, aparece a figura da fundação que é buscando cada vez mais rentabilizar essas contribuições que são colocadas para futuramente virarem benefícios. CD1, principais características, ele não possui renda vitalícia, não possui renda vitalícia, então ele não tem o que muitos planos hoje em dia tem, o plano CD, Eletrobras tem, o CD1 não tem. Ele não possui benefício de risco, não há nenhum tipo de benefício de risco. Aposentadoria pode ser antecipada a 45 anos. Ah, então eu sou profissional ativo, tenho 50 anos, posso entrar em benefício? Não, só quando se desligar da patrocinadora. Então, se eu me desligar com 45 anos da patrocinadora e já quiser entrar em benefício, 45 anos é a idade mínima. O custeio definido no regulamento do plano é ativo 2% do salário aplicável até R$ 4.623,95, mais 12% do que exceder. Contribuição média estimada, a gente está em 9,27%. E aposentados e pensionistas não fazem nenhum tipo de contribuição. Resgates e saques, ativos poderão resgatar até 100% do crédito de imigração, inclui o saldo da patrocinadora, mais uma vez, quando efetivamente se desligarem, não foi mais ativo, não posso migrar agora e sacar, eu continuo empregado, não é assim, quando efetivamente, antes de entrar de benefício ou se desligar. E aposentados e pensionistas têm a opção de fazer o saque de até 25% do saldo nos 10 primeiros anos de aposentadoria. Então, eu já sou aposentado, eu resolvi migrar, eu posso sacar até 25%? Pode sacar até 25%. Beneficiários, esse é um ponto importante, os participantes podem indicar os seus beneficiários, tia, neto, o vizinho, pode escolher. Entretanto, há sempre a obrigatoriedade de escolher um percentual, mesmo que seja mínimo, para cônjuge ou filhos e filhas até 24 anos. Ah, então, eu tenho aqui uma, eu quero migrar e quero deixar para a minha irmã. Posso? Posso, deixa como beneficiário, mas ser casado e tem dois filhos abaixo de 24 anos, tem que deixar pelo menos 1% para cada um. Imposto de renda, poderão optar pelo regime progressivo ou regressivo? Ah, se eu migrar, então, eu posso mudar? Posso. Então, regime progressivo ou eu estou no regime progressivo de ceder? Posso, se eu migrar, posso passar para o regressivo? Pode. Sabendo que a gente vai falar um pouquinho disso, que é uma das perguntas que mais aparecem, nós vamos abordar um pouquinho, sabendo que vai começar na tabela do regime regressivo. Aí, mas eu estou no regime regressivo, se eu migrar, eu começo de novo? Não, fica no regime regressivo, mas se mantém o regime já optado no plano de ceder e letrobras. Definição de rendimentos, aí, começa uma diferença dos planos que a gente mais vê no mercado de contribuição definida. É uma opção de escolha de benefício em um percentual de 0,6 a 1,2 de reservas. Então, pode escolher entre 0,6 a 1,2. Nós vamos ver um pouquinho como é que funciona isso. Empréstimo, eu tenho empréstimo, eu sou obrigado a que tal os empréstimos? Não, o empréstimo lá tem empréstimo e você pode levar os empréstimos que hoje já no plano de ceder e letrobras leva para o plano de ceder e letrobras. Então, lá já tem empréstimo, nós ainda não implementamos, mas vamos implementar muito em breve, mas quem já tem empréstimo não é obrigado a quitá-los no plano de ceder e letrobras, pode levar exatamente a situação atual do plano de ceder e letrobras levando para o plano de ceder e letrobras. Perfil de investimentos também possuirá os cinco perfis de investimento. Vamos entender um pouquinho como é que funciona o crédito de imigração e efetivamente como é que funciona o benefício. Pensando que no ano um tem lá o assistido, o aposentado, eu me aposentei, vamos supor, num exemplo, e tem lá minha reserva e aí eu olho para aquela reserva e falo assim, eu vou escolher aqui 0,6 dessa reserva. como é que funciona isso? Nos meses posteriores, nos 12 meses posteriores, eu vou efetivamente receber ali todo mês o 0,6 daquela reserva inicial até o 12º mês, lembrando que também no plano CD1 também tem o abono, ou seja, ele se assemelha ao 13º salário. Então, durante esse primeiro ano, eu comecei com a minha reserva, recebi todo mês 0,6 ou 0,7 ou 0,8 ou até 1,2 dependendo da minha escolha, até o 12º mês. E aí, a fundação fica sempre trabalhando, buscando atingir a meta atuarial, que é a taxa de juros real mais um índice de inflação, buscando sempre atingir com aquele dinheiro que você tem ali que ficou de reserva. passado o ano 1, aquele valor diminuiu ou não, até cresceu dependendo do retorno dos investimentos, mas o saldo remanescente, depois de ter aqueles benefícios pagos, eu opto, chego lá, estava recebendo 0,7, eu quero aumentar para 1,0. Posso? Pode. No ano subsequente, você pode, você pode trocar todo ano esse percentual de acordo com a vontade do participante. eu quero aumentar para 1, eu pego o saldo remanescente do ano 1 e aí, efetivamente, nos próximos 12 meses, vou com o mesmo movimento, sacando, se eu alterei para 1%, sacando 1% mês a mês até chegar no 12º mês e esse ciclo se mantém até a extinção da sua reserva, até a extinção da sua reserva do crédito individual. Ah, Eduardo, eu quero entender um pouco mais como é que funciona e é muito importante entender esse modelo. É um modelo diferente. Por quê? Vamos fazer como uma simulação para a gente entender como é que funciona o CD Eletrobras e o CD1. Vamos pensar numa hipótese em que um participante ativo entrou em benefício com 65 anos com uma reserva de 1,5 milhão de reais e para facilitar esse entendimento vamos tratar a inflação e o retorno de investimento como zero porque aqui o nosso objetivo é que a gente entenda este movimento como é que são movimentos diferentes são modelos diferentes para pagamento de benefício. E aí a gente pensa no plano CD Eletrobras já que ele pensou com uma renda certa que hoje é o modelo do plano CD Eletrobras eu quero ter uma renda certa até 80 anos. Como é que funciona então nesse caso aqui? Todo ano no primeiro ano ele vai receber 100 mil reais porque ele vai receber durante 15 anos vai receber 100 mil reais em 13 parcelas ele vai receber 100 mil reais porque um milhão e meio dividido pelos 15 anos que ele optou dá 100 mil por ano no segundo ano 100 mil no terceiro ano 100 mil no quarto ano 100 mil até chegar lá efetivamente quando ele tem 80 anos no ano 15 ele vai receber os últimos 100 mil e acabou o recurso lembrando que nós estamos tratando num cenário de uma inflação zero e retorno do investimento zero então ele recebeu 100 mil durante os 15 anos e aí ele recebeu de forma linear aqueles 100 mil vamos supor aqui passando para o plano CD1 como é que ele funciona com saque de 1% a situação é a mesma ele entra em benefício com 65 anos uma reserva de um milhão e meio no primeiro ano ele recebe 13 parcelas de 1% desse um milhão e meio ele recebe 195 mil opa recebi 195 mil no segundo ano a reserva dele lembrando do exemplo que eu dei anteriormente do movimento do saldo remanescente aquele um milhão e meio menos 195 mil que ele recebeu no primeiro ano sobre o mesmo 1% já dá 170 depois ele vai recebendo 148 depois ele recebe 128 até efetivamente chegar no ano 80 quando ele tem 80 anos ele vai receber só 24 mil no ano observem que o movimento desse desse plano é um movimento diferente é um movimento decrescente para isso nós estamos trazendo aqui sem inflação e sem retorno de investimento para quem entenda o modelo que o modelo é diferente do modelo do plano CD Eletrobras no fundo no fundo Eduardo eu recebi alguma coisa não recebi o mesmo milhão e meio nesse cenário nesse cenário de inflação zero e de retorno de investimento zero recebi o mesmo milhão e meio só que no um você recebeu de uma forma linear no outro você recebeu numa curva decrescente é um modelo porque se você vai sempre sacar um percentual da sua reserva é uma questão é uma natural que aquela reserva vá diminuindo até basicamente se chegar à extinção os dois chegam sem extinção aqui eu percebo que no plano CD1 ele não chegou com 80 anos vai chegar um pouquinho depois mas elas praticamente chegaram mais ou menos no mesmo momento então a conclusão nós chegamos é o seguinte tem uma forma diferenciada de se receber então esse esse essa benefício sim há uma forma diferenciada dos dois modelos CD eletrobrástico para o plano CD1 como é que está o plano CD1 hoje Eduardo tem viabilidade sim é um plano hoje que já nasceu forte ele hoje é um plano que tem um patrimônio de aproximadamente 350 milhões ele já está com 275 participantes ativos BPDs e assistidos é um plano que ele tem ele está já tem sua viabilidade atingida já no primeiro mês ele atingiu sua viabilidade é um plano que já está rodando normalmente pagando benefício já temos pensionista dele está tudo funcionando normalmente né e como é que funciona vamos falar um pouco da migração lá aqui do período de migração lembrando que nós abrimos dia 4 de março de 22 vamos até dia 2 de junho de 22 a data efetiva de migração é 30 de junho de 22 e o que que é a data efetiva de migração se eu optar hoje fazer uma migração nós estamos no dia 24 de março de 2022 eu optei hoje fazer uma migração quando o meu dinheiro vai aparecer no plano CD1 vai sair do plano CD1 vai aparecer no plano CD1 somente em 30 de junho de 22 ah tá e se eu optei se eu sou assistido quanto vai ser o primeiro benefício pago e se eu optar pelo saque quando vai ser pago a sua data efetiva de migração é 30 de junho o seu primeiro pagamento de benefício do plano CD1 será dia 29 de julho né e o saque optado vai ser dia 29 de julho ok então esta é uma característica essa é um pouco das informações do plano CD1 e um pouco também da migração vamos falar vamos falar o que a gente tem observado de principais dúvidas né a gente que a gente já viu lá no nosso canal de atendimento essa é a campeã né muitos participantes que não tem conhecimento quando recebe nossos comunicados quando recebe nossa comunicação nós enviamos carta quando recebe vem sempre esta primeira pergunta né por que eletros está realizando a migração né por que eletro está fazendo isso o que eletros quer né e aí a gente volta lá para o que a gente falou no começo né eletros administra planos de benefício ponto eletros só administra planos de benefício a migração o processo de migração o processo de formação do novo plano de benefício é uma solicitação das patrocinadoras ah por que a patrocinadora faz isso a gente observa isso no mercado né de uma maneira geral o que que os patrocinadores querem o que elas buscam né através dos processos de migração de planos que tem risco para planos que não tem risco o objetivo é ter uma maior previsibilidade dos seus custos e evitar os riscos associados principalmente a planos com vitalicidade né ou seja é a gente vem observando que cada vez isso é importante né vivemos cada vez mais planos que tem benefícios definidos ou tem possibilidade de opção por renda vitalícia eles esses planos geram risco para os patrocinadores e as patrocinadoras fogem querem fugir um pouco desse risco né não é essa a intenção dela manter esse risco então ela solicita muito é um movimento muito comum mas muito comum no mercado hoje não conheço nenhuma patrocinadora que não vem buscando porque em alguns momentos os próprios planos de benefícios definidos tem dado impactos importantes para os patrocinadores né então elas vêm buscando é sair ter essa previsibilidade com os planos de benefícios planos previdenciários né e a migração mais uma vez é facultativa a gente fala que não há obrigação de realizar migração de planos né porque se vem eu sou obrigado a migrar vem sempre a pergunta subsequente é a primeira por que você está fazendo isso eu sou obrigado a migrar então a gente fala é facultativo não tem obrigação de migrar faça mas não faça análise não vire as costas e fale ah não quero mais saber eu descobri minhas duas perguntas parei aqui fui embora não faça uma análise veja tem benefícios todos os dois planos tem benefícios faça a sua análise outra dúvida que eu falei que vem surgindo demais é com relação a tributação regime progressivo regime regressivo né como é que funciona a primeira e muitas vezes tem até dificuldade de entender o modelo a tabela progressiva o regime progressivo é o regime aquele que se assemelha ao que o funcionário paga durante sua vida laboral que é aquela famosa tabela do imposto de renda que ela tem faixas de alíquotas de contribuição e determinados valores adeduzidos às parceras então este é o modelo da da tabela progressiva do regime progressivo e o regime progressivo é um regime para planos de benefícios em que funciona da seguinte forma ele ele tem uma alíquota de acordo com o prazo de acumulação então se eu começo se eu boto um dinheiro no primeiro ano aquele dinheiro se eu retirar no primeiro até o segundo ano se eu retirar ele vai ter uma alíquota de 35% depois vai ter 30% depois vai ter 25% e aí vai caindo até quando aquele recurso que eu coloquei superar 10 anos vou ter 10% de contribuição e aí uma pergunta que se faz muito eu estava na progressiva se eu migrar e passar para regressiva todo o meu dinheiro começa do zero sim começa do zero então eu vou pagar outro ponto eu vou começar por 35% vou retirando até ser superior a 10 anos e ter 10% outra dúvida que geralmente aparece muito e é importante a gente enfatizar na primeira tabela na progressiva eu depois ao final do ano fiscal eu faço o meu ajuste no imposto de renda então me permite fazer ajuste do imposto de renda então lá se eu tenho despesa médica eu tenho devolução se eu tenho algum tipo de despesa dedutível eu tenho a devolução do que eu paguei já no outro regime regressivo não não tem essa condição é uma tributação exclusiva então ela nem entra no lançamento como como renda do participante ela é exclusiva então se eu debitei 35% acabou o ano acabou debitou aquilo e aquilo ali é o que eu lanço o valor líquido que eu lanço lá no imposto de renda e também não tem tributação nova também não tem nada então é muito importante e a gente sempre avisa isso aqui a opção da tributação depois que migrou optei por regime progressivo optei pelo regime regressivo eu não posso mudar mais não tem como virar e falar depois de dois anos que eu migrei não mudei eu quero voltar para a tabela progressiva não pode mais depois de migrar depois da opção feita na adesão ao plano porque na adesão do plano que faz a opção de tributação a opção feita não há mais como alterar outra pergunta que aparece muito no nosso canal também é quem posso indicar como beneficiário do plano CD1 isso até passei um pouco quando falei dos características o regulamento do plano CD1 define que são beneficiários de um participante ativo ou assistido esposo ou esposa companheiro ou companheira filhos solteiros dependentes menores de 24 anos ok e aí mas isso eu posso colocar quanto eu tenho que colocar 50% 20% do benefício não você tem o mínimo é de 1% por cada participante pode colocar até 1% pode colocar 90% no entanto é possível acrescentar quem quiser a lista de beneficiários a gente tem um limite que eu acho que são 10 beneficiários depois eu vou pedir ajuda para o Bruno para me confirmar mas tem um limite são 10 beneficiários mas pode colocar qualquer pessoa sou pensionista o que acontece caso eu faleça essa é outra dúvida muito comum são casos que acontecem então nós temos o formador da poupança o aposentado faleceu deixou para pensionista e aí a pensionista fala assim se eu falecer para quem vai isso é muito importante observar no caso do falecimento da pensionista o saldo de conta remanescente será pago aos herdeiros legais do aposentado ao falecido não é dos herdeiros legais da pensionista muitas vezes tem um um casamento um segundo casamento cada um já tem um filho e efetivamente pode pensar assim ah então vai para vai para o filho da pensionista não ele é sempre pago aos herdeiros legais do aposentado falecido e é importante demais frisar isso os recursos não ficam no plano os recursos não ficam no plano não tem momento nenhum não há possibilidade não tem regra que diga que fica no plano do benefício para finalizar as duas últimas dúvidas que eu vou falar o plano CD1 terá perfis de investimento sim terá sim terão perfis de investimento e para finalizar posso realizar resgate de meu crédito de imigração no plano CD1 qual o período para solicitar o saque o limite de resgate de crédito de imigração é de 25% e só pode ser solicitado por assistido ao pensionista e o limite não tivemos aqui é até 10 anos pode sacar sempre múltiplos de 5 então se eu quiser sacar 25% no primeiro ano saquei tudo se eu quiser 5% no primeiro ano 5% no segundo 5% no terceiro assim vai até seu limite de 25% bem é muita informação são muitas informações para essa primeira live mas eu acho que a gente atendeu aqui o primeiro momento as principais características o modelo do que a gente faz do modelo de como é a live e a gente atingiu o nosso objetivo que é o tempo chegamos à etapa do tempo passamos então para uma etapa que é de perguntas e respostas a gente deixa um pouquinho na tela só para gravar de novo o nosso o nosso e-mail do atendimento de migração e nossa central de atendimento é o número da central de atendimento e eu passo para a Sharon para que ela possa fazer aí uma abordagem ou colocar algumas dúvidas que possam ter surgido no chat da migração é Brasil você estava falando aí a gente acompanha no chat aqui eu fico imprevisto são muitas dúvidas tem bastante perguntas vou fazer algumas aqui está aí na tela saiu da tela a apresentação com as informações eu não estou vendo ela daqui vocês estão vendo aí saiu na verdade eu botei no chat também posso colocar de novo o link do site que o Brasil falou migração que está aí na tela também é migração cd sem noção pontoeletos ponto com ponto br porque tem muita pergunta aqui por exemplo qual é o telefone qual é o e-mail qual o horário de atendimento tudo isso está escrito na página específica tem um agendamento online então se você quiser agora já entrar e fazer o seu agendamento do atendimento individual para levar sua dúvida específica e saber sobre o seu caso já está disponível para vocês fazerem o agendamento e aí eu vou começar com a pergunta do Defins Aroni para reforçar já perguntando há um prazo para migração sim aí você pode entrar lá no site também acompanhar o prazo é dia 2 do 6 de 22 então tem algum prazo ainda mas a gente sabe que o tempo corre muito rápido a gente tem a agenda de atendimento individual já disponível com horário como o Brasil falou tem a presencial tem por telefone tem videoconferência então não deixa para a última hora porque a sua dúvida pode ser sanada depois no segundo nível então já marque porque até o dia 2 do 6 que vocês estão que vocês podem fazer a opção de migrar para o plano CD1 então essa é a primeira pergunta que eu respondi para dar um tempo aí para vocês se organizarem agora eu vou aqui fazer mais uma pergunta para vocês vamos lá eu tenho aqui o canal o canal do Papo de Porco vocês participam boa tarde a contribuição máxima do plano CD atual vai continuar na base de 4,5% e 15% ou vai mudar para 2% e 12% para ficar igual ao novo plano CD1 Bruno você pode me ajudar Oi posso sim então inicialmente boa tarde primeiramente a todos inicialmente a gente tinha alterado os regulamentos tanto do BD quanto do CD Eletrobras quanto do CD1 no sentido de uniformizar o parâmetro de contribuição que seria o custeio 2,12 e o que aconteceu a Previ que ela não autorizou qualquer alteração que não fosse inerente à migração então a gente teve que voltar atrás com todas as alterações que a gente tinha do plano CD Eletrobras incluindo a alteração do custeio e colocou somente o capítulo de migração por conta disso o custeio não foi alterado então a alteração no sentido do custeio ser único tanto para o plano CD1 quanto para o plano CD Eletrobras ela tendeu a ser feita posterior isso ainda vai ser estudado em conjunto com a patrocinadora mas a gente ainda não tem previsão de quando o custeio vai ser único para todos os planos mas a priori é possível que sim que o custeio seja único apesar da gente não ter nenhum prazo nem meta para fazer essa alteração mas foi um desejo da patrocinadora inicial Obrigada vou fazer a pergunta aqui do Jorge Rocha gente eu estou escolhendo algumas perguntas mas como o Brasil já falou eu falei no começo também essa apresentação o vídeo vai ficar disponível aqui no final da live a gente recolhe todas as perguntas que foram enviadas aqui no chat e numa próxima oportunidade a gente vai trazer e vai responder todas elas o Jorge Rocha recebo o benefício do BPDES e gostaria de saber se o saldo para migração que aparece para mim é líquido ou existe algum montante a abater desse valor para contribuir algum déficit existente quer que eu repita? não ele está picotando um pouco para mim Chara só queria saber o nome do participante por favor é o Jorge o Jorge desculpe Jorge o extrato de migração que aparece lá no portal do participante ele traz seu crédito de migração que é a sua reserva calculada menos o déficit lembrando que a parcela BPDES este ano o ano passado o ano de 2021 apresentou um déficit e esse déficit como a data base para cálculo da migração foi 31 de 12 de 2021 ele já traz aí o seu déficit então ele já está exposto nesse extrato de migração no portal do participante eu não sei se você apenas está com o seu valor do crédito mas se você só tiver com o seu valor do crédito por favor entre no portal do participante e veja lá tem seu extrato lá com o valor da sua reserva com o valor do déficit efetivamente o seu crédito de migração tem uma pergunta aqui do Luiz Eduardo que ele pergunta se a data para pagamento imagino que seja pagamento de benefício vai mudar de 25 para todo dia 29 excelente pergunta excelente pergunta não não vai não porque que eu botei lá dia 29 porque o primeiro benefício ele é pago no último dia útil por isso que é dia 29 de julho no mês posterior que seria agosto ele já vai voltar para o dia 25 ou para o primeiro dia útil se o dia 25 não for dia útil antes do dia 25 então ótima pergunta porque se a gente colocou lá não vai mudar a data é porque esse primeiro pagamento quando logo depois da migração é pago no último dia útil do mês mas depois ele volta para a sua normalidade excelente pergunta obrigado ela é importante informativa Marcelo Teixeira pergunta o plano CD continuará com o aporte da empresa? o plano CD continuará assim o CD1 né o plano CD1 continuarão com o aporte da empresa a patrocinadora não tem por que tirar efetivamente patrocínio de um ou de outro nem pode eu acho no caso então continuará normalmente são planos distintos normal normal vida normal vou fazer uma sobre o imposto de renda que também você até trouxe como principais dúvidas mas pode ser importante para reforçar o Delfim Zaroni pergunta sobre a incidência do imposto de renda pessoa física os assistidos optantes pela tabela regressiva que já recebem com desconto 10% menor valor se migrar é mantida a opção e o desconto permanece menor de 10% ou menor de 10% primeiro para o Delfim tem que mandar um abraço dizer que a gente trabalhou juntos é uma satisfação Delfim espero que você esteja bem e família também Delfim se você já é da tabela regressiva e você migrar continua a mesma situação se você mantiver regressivo mesma situação não muda nada não cria-se regras novas então é a mesma situação né então não tem alteração o André Miranda pede para de repente voltar eu acho legal até que eu vou dizer que no site tem uma tabela comparativa ele teria como comparar os planos CD1 e o CD atual é uma tabela que você apresentou André também no site a gente tem uma área lá onde tem a tabelinha das características do plano CD1 e do plano CD mas talvez Brasil você conseguir chegar nessa lâmina e reforçar de novo as características com alguma lâmina que você apresentou eu estou na dúvida se ele quando fala das características se ele quer saber a característica do pagamento que eu apresentei ou será que a característica do próprio plano eu vou eu acho que é do plano porque ele bota teria como comparar os planos na primeira tabela apresentada o benefício é fácil nós temos um simulador no site para o CD1 e o participante pode usar o simulador do portal do participante para ele fazer o CD eletrobrás essa é uma forma dele comparar deixa eu tentar subir aqui novamente a apresentação para ir lá nessa lâmina das características tem muitas perguntas que giram em torno disso quais são os benefícios do plano quais são as vantagens de trocar o plano então acho que se a gente reportar de novo as características de um e de outro a gente passa por algumas perguntas que estão aqui no chat ok vamos lá nas principais características do plano mais uma vez ela não possui renda vitalícia quem falou quais são os benefícios do plano não possui benefício de risco uma vantagem em relação ao outro ele possui 45 anos a representadoria pode ser antecipada por 45 anos o custeio como perguntou nosso colega do canal do porco neste plano ele é ativo 2% do salário aplicável até 4.623 mais 12% do QCD hoje o plano CD Eletrobras não é este mas há uma solicitação da patrocinadora para tornar este também então pode ser que daqui a pouco seja poderão resgatar até 100% do crédito de imigração inclui o saldo da patrocinadora saque de até 25% do saldo nos 10 primeiros anos de aposentadoria do plano CD Eletrobras só pode fazer a opção no momento do benefício depois não pode mais optar e aí nesse plano tem até 10 anos para tomar sua decisão participante pode indicar os seus beneficiários imposto de renda poderá fazer a opção pelo regime progressivo ou regressivo podendo alterar tem muita gente que às vezes tem o regime optou lá atrás pelo regime progressivo no plano CD mas ainda vai trabalhar um tempo é uma alternativa pode ir para lá e passar para começar a contar o tempo em regressivo definição dos rendimentos a opção de escolha de 0.6 a 1.2 tem empréstimo mas não na necessidade de fazer sacrifício do empréstimo vigente porque eles podem ser migrados junto perfil de investimento também possui os mesmos cinco que hoje tem no CD Eletrobras e pronto são as principais características que eu apresentei aqui Obrigada Brasil vou fazer agora a pergunta do André Fontes que é importante também ele pergunta quem não migrar até o prazo estipulado vai permanecer no atual sem poder solicitar a migração futuramente sim a migração ela tem um período ela tem um período que a gente tem porque tem todas obrigações legais né calculatorial então ela não tem como deixar por um período extenso essa migração então ela tem um limite né isso aconteceu muito essa solicitação demais no plano BD Eletrobras tem alguns participantes que não optaram deixaram para o último momento só foram se informando talvez na última semana não conseguiram tomar decisão e a gente tem um prazo que é um prazo estipulado para que isso aconteça com a própria senadora acordada encaminhada para prever que a gente tem que cumprir é uma exigência então esse prazo é de 90 dias e reforçando aqui vai até 2 de junho de 2022 é importante ressaltar também que se você não quiser migrar que é uma universão voluntária não precisa fazer nada só ficar onde está só quem quiser migrar entra em contato com a gente até mesmo se você ainda não decidiu para tirar todas as suas dúvidas é importante falar com o atendimento não é obrigatória a migração então você pode conversar com o atendimento sem compromisso e decidir depois se quer migrar enfim tem bastante eu vou até reforçar a Charen desculpe mas você falou pode eu acho que deve estou falando da sua vida futura vai lá pergunta tira dúvida tira suas dúvidas inclusive estou consciente que eu não quero migrar mas tem algumas dúvidas do plano CD olha que momento oportunidade boa para tentar solucionar essas dúvidas tem uma sugestão aqui que eu acho que a gente pode até considerar Brasil a próxima live já está marcada para o dia 28 a gente vai repetir esse mesmo conteúdo para testar ver se algumas pessoas que não puderam estar aqui hoje participarem enviar suas dúvidas ao vivo mas uma pessoa sugere que a gente faça a live segmentada para ativos e segmentada para assistidos eu achei interessante a colocação dela porque com as dúvidas que vocês estão mandando aqui no chat a gente pode condensar e realmente dividir esses dois mundos para facilitar a dúvida geral né então eu perdi o chat que vai rolando a gente a Thalita Knup que falou é a Thalita Knup que falou quem perdão foi a Thalita Knup que deu essa sugestão Thalita ótima sugestão a gente está tentando porque acontece a primeira migração do plano BD para o plano CD a gente tinha uma massa de 95% eram assistidos e a gente sabia escolher o horário de duas horas da tarde esse horário que nós estamos agora é uma realidade esse agora nós estamos fazendo um experimento porque a gente sabe que as massas são divididas então por isso que a gente está fazendo a mesma tarde talvez a gente ache em vez de fazer em dois horários tarde e noite a gente encontra que a gente deve fazer assistidos e ativos a gente vai analisar e vai a sugestão é muito boa eu agradeço o Max hoje foi poupado ninguém perguntou nada sobre investimentos mas estou sentindo que o pessoal vai aguardar para fora deixa eu ver aqui tem perguntas aqui sobre alguma coisa referente ao BD então não sei se a gente reúne talvez elas e na próxima a gente faz pode ser eu acho melhor estar nesse assunto aqui porque o grupo vai ceder então acho que sim a gente já está chegando no final como eu falei todas as perguntas serão respondidas a gente vai baixar todas elas aqui na próxima live a gente traz essas perguntas e responde todas elas podem ficar bem tranquilos em relação a isso reforçar que os canais de atendimento estão abertos para vocês agendarem e essas dúvidas também podem ser levadas diretamente no canal de atendimento que a gente tem uma equipe realmente preparada para atendê-los e estamos aqui para isso queria saber se vocês querem dar algum recado final que a gente tenha lembrado agora no decorrer da apresentação e no final agradecer claro a presença de vocês e principalmente quem esteve aqui com a gente ao vivo e foi muito rico a gente fica muito feliz que vocês participem a gente teve uma audiência super bacana então é importante a gente consolidar esse canal de comunicação com vocês e como o Brasil falou daqui para frente toda quinta-feira a gente pretende estar aqui vocês vão sempre receber o aviso a gente está contando com a comunicação interna das patrocinadoras também para reforçar esse convite as sugestões a gente sempre vai avaliar e vai trazer aqui para atender melhor vocês nesse momento de imigração principalmente que tem um prazo que vai acabar e é uma decisão que é importante vocês precisam pensar e tomar uma tomar uma decisão mesmo individual e intransferível como o Brasil falou Cháder eu quero agradecer dizer para todos aqueles que nós não podemos responder agora fiquem tranquilos se a gente tiver um número de perguntas no chat que é muito extenso a gente vai fazer uma live só para responder todas se forem poucas se a gente vai começar a próxima live a gente vai escolher o tema vai começar ela respondendo essas perguntas não vão ficar sem as respostas todas as perguntas serão respondidas e agradecer a presença e agradecer as contribuições é importante a gente estar aqui tentando achar um modelo da melhor comunicação então é muito importante essa contribuição de vocês a gente vai acertar e vai errar mas a gente vai sempre escutar vocês então a gente a Eletros tem a consciência que a gente tem que achar a melhor forma de chegar a informação a todos e eu reforço busquem os canais de atendimento busquem tirar dúvidas nos nossos canais os canais oficiais a gente percebe que no momento às vezes tem muito telefone sem fio que muitas vezes as informações correm de forma inadequada nos procurem busquem informações conosco e nós vamos estar sempre à disposição para solucionar todas as dúvidas que aparecerem no nosso canal obrigado a todos por estarem aqui conosco nesse momento e caso queiram novamente ver esse material nós estaremos repetindo essa live no dia 28 às 7 horas da noite ótimo obrigada obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente eu vou encerrar a live agora o vídeo vai ficar aqui no canal do YouTube vocês podem compartilhar e quem quiser pode voltar aqui na segunda-feira que a gente conversa mais sobre a migração muito obrigada pela presença uma boa tarde para todos e então hopem do YouTube is